Eu fui vítima de racismo, do racismo estrutural que está impudido na sociedade. Hoje em dia, um homem negro está arriscado a sair para a rua e não voltar. Essa é a realidade do nosso país hoje. Bom dia, meu nome é Marcos Antônio Ambrosio da Silva Junior. Sou carteiro do CE Centro, trabalhador de Corrêa há 19 anos. E eu vim aqui relatar que no dia 27 de março, por volta das 7h10 da manhã, ao descer no terminal Júlio Pestes da estação da CPTM, para vir se dirigindo até o meu local de trabalho, eu estava vindo, beirando a estação Júlio Pestes, para acessar a rua Dino Bueno, onde eu fui abordado por um GCM. Uma GCM que me solicitou que eu abrisse minha bolsa. No momento eu ia passando para acessar a rua para vir trabalhar, ela entrou na minha frente e falou que não poderia passar, que eu teria que apresentar, abrir minha bolsa. Eu me recusei a abrir a bolsa porque, por diversas vezes, por ali passando, eles sempre solicitavam que eu abrisse a bolsa e mostravam o documento. E toda vez, eu prontamente fazia. Abria a bolsa e mostravam o documento e relatava que trabalhava no Correio. E eu só era liberado quando eu mostrava o cachalho do Correio. Nesse dia, porém, eu falei para ela que não ia mostrar minha bolsa, porque eles já, várias vezes, já tinham feito isso. E, dessa vez, eu não faria isso, porque ele sabia qual era o trabalhador do Correio e qual estava passando ali para trabalhar. Nesse momento, ela me impediu de passar. E veio um colega dela. E, nesse momento, ele pediu que eu entregasse o documento. Eu falei que não entregaria o documento, que só entregaria o documento se fosse para a polícia militar. Nesse momento, ele se revoltou e me deu um soco no peito. Quando ele me deu um soco no peito, ele veio para cima de mim e, num gesto reativo, eu acabei acertando ele. Nesse momento, eles chamaram outros cinco GCMs e eles começaram a me espancar no local. Começaram a me espancar com o cacetete. Minhas coisas caem no chão, eu caí no chão. Eles começaram a me bater no chão, me espancando no chão. O que gerou uma revolta nos moradores de rua que estavam no local. Começaram a jogar pedra para cima deles. Eles, vendo que a situação ia ficar insustentável, eles me levantaram, me colocaram de cara para a parede, com a mão para trás e me algemaram. Nesse momento que eu estava algemado, meus pertences estavam todos no chão. E meu celular... Eles pegaram meu celular do chão e falaram que queriam a senha do meu celular. Eu falei que não ia dar a senha do meu celular, que eu não sabia a senha do celular. O GCM falou que se eu não desse a senha do celular, ele ia estourar meu celular no chão. Nesse momento eu falei que o meu celular não tinha senha, que era digital. E eu com a mão para trás, algemado, eles pegaram meu celular e ficando tentando desbloquear meu celular, até que eles conseguiram. Assim que eles conseguiram, eles ficaram tentando acessar meus dados e alegando que ia ver o meio do meu celular para ver se não era roubado. Depois disso, eles me levaram, colocaram no chiqueirinho da viatura e ali, naquele lugar ali, eu ainda fui agredido mais umas duas vezes, fisicamente e por insultos. Fui insultado ali. Eles me levaram até o pronto-socorro da Santa Cecília. Chegando no pronto-socorro da Santa Cecília, quando eles abriram a porta do chiqueirinho, tinham mais dois GCM que se encontravam me esperando e perguntando se eu era engraçadinho que tinha agredido o polícia, que era o que eles falavam, que tinha agredido o polícia. Nesse momento que eles abriram a porta, esses dois que falaram que eu era engraçadinho e tinha agredido o polícia, um veio e me deu na costela com o cacetete e o outro me deu um soco. Me tiraram do chiqueirinho e falaram que quando eu entrasse no PS, se eu falasse alguma coisa para o médico, eu ia apanhando do PS até a delegacia. Entrei no PS, eles me colocaram, me passaram, me humilharam no vídeo do pessoal, me colocaram de cara para a parede, algemado com a mão para trás. Eu esperei ali por falta de 10 minutos até ser chamado. Quando eu fui chamado, eu entrei na sala do médico, algemado, eles entraram no atendimento junto comigo, os dois GCM, o médico sentado me atendeu, perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, eu fui agredido pela GCM. O médico fez a anotação dele, me deu uma medicação, uma injeção intramuscular, e me liberou. Me liberou e eu fui, você já sabe que o GCM. Quando eu retornei na rua, para eles me colocarem de volta para o chiqueirinho, para ir para a delegacia, eles falaram que já que eu tinha falado para o médico, que eu fui engraçadinho de falar para o médico que eu fui agredido, agora eu ia ver o que era agressão. Voltaram a me agredir no local, voltaram a me agredir, e colocaram o chiqueirinho de novo, e antes de fechar a porta, eles jogaram espelho de pimenta no meu rosto, e fecharam a porta. Eu comecei a passar muito mal, comecei a babar, comecei a lagrimar, meu olho começou a lagrimar, minha garganta secou, e a única reação que eu poderia ter era passar a mão no rosto, eu não poderia passar a mão no rosto, porque eu estava com algema. Nesse momento, eles viram que eu estava passando muito mal, um dos GCM solicitou que a porta fosse aberta um pouco, para entrar um pouco de ar. Daí eles falaram o carro, abriram um pouco a porta, e para entrar um pouco de ar, e eu falei para ele, por favor, eu estou queimando muito o meu rosto, não tem como você jogar um pouco de água no meu rosto? Ele falou, não tem, põe a perna para dentro, senão você vai ficar sem perna. Coloquei a perna para dentro, e eles bateram. A porta, e seguimos a delegacia, o 77DP. Chegando no 77DP da Santa Cecília, eles me tiraram do carro, e voltaram a me ameaçar, dizendo que se eu falasse alguma coisa para o delegado, eu ia apanhando da delegacia até o IML, porque eles que iam me levar para fazer o exame de corpo de delito. Chegando na delegacia, voltaram a me colocar de cara para a parede, com a mão para trás, cara para a parede, cabeça baixa, por ali, eu esperei mais uns minutos, até eles serem chamados pelo delegado para dar o relato deles, eles entraram, depois que eles entraram, eu fiquei mais uns 50 minutos esperando, eles retornaram, cara para a parede, cabeça baixa. Quando eles retornaram, o delegado veio até a mim, falou, perguntou o que tinha ocorrido, se eu estava arrependido do que tinha feito, que eu era trabalhador de correr há tantos anos, se eu não tinha me arrependido. Devido à pressão psicológica que eu estava sofrendo, no momento eu falei, estou arrependido, eu queria me ver livre daquela situação. O delegado solicitou que eles tirassem a algema do meu braço, eles vieram tirar a algema do meu braço, o delegado naquele momento deu um termo circunstanciado para me assinar, e me deu o papel de exame de corpo de delito para me fazer o exame, e não colheu meu depoimento. No outro dia, eu fui até as clínicas fazer o exame de corpo de delito, e retornei para fazer a, para entregar o papel para o delegado, e no momento que eu retornei, eu pedi para ser ouvido, porque eu não tinha sido ouvido, eu queria dar o mau relato dos fatos. O delegado que estava na ocasião, segundo a escrevente, falou que eu não poderia dar o meu depoimento, o que eu tive a oportunidade de falar um dia antes, e agora eu só poderia me manifestar diante do juiz. E também a escrivã relatou que no depoimento do GCM, eles falaram que eu ficava alegando para eles no momento da abordagem que eu era do PCC, e que quem mandava ler era o PCC. No passado alguns dias, eu comecei a correr, falei com o pessoal do sindicato que me falou que eu teria que fazer o exame, eles falaram que eu teria que fazer o bolete de ocorrência, que era um direito meu, falei com o diretor do sindicato, ele falou para o Ministério Público e tudo. Eu consegui contar do pessoal da CONDEP, o CONDEP que é o Conselho dos Recursos Humanos, aqui no Antônio de Godói 122, através deles, eles conseguiram marcar para mim fazer na delegacia de crimes raciais, o meu bolete de ocorrência. Daí eu consegui fazer o bolete de ocorrência no dia 1º, no dia 1º do mês 4, e com o bolete de ocorrência eu consegui ir dar entrada na defensoria. O meu relato é esse, foi um crime não de agressão, um crime de tortura, um crime de tortura que eu sofri por parte da GCM. Segundo a reportagem da CBN, a direção da GCM relatou que eu fui abordado, no momento que eu fui abordado, eu estava em atitude suspeita na região da Cracolândia. O que eu queria dizer sobre isso? O que é atitude suspeita? O negro andando, com roupa normal, bermuda, camiseta e chinelo, é atitude suspeita? Eu queria saber o que é essa atitude suspeita. E eles alegam a região da Cracolândia. O que é a região da Cracolândia? Eu trabalho no Corrêa há 19 anos, e trabalho no centro há mais de 10 anos, e desconheço no mapa de São Paulo uma região chamada Cracolândia, um barro chamado Cracolândia. O que se tem nessa região, sim, é um problema sério de saúde pública e de segurança pública. O que tem são pessoas doente, mas não é uma região específica, está espalhado em todos os centros da cidade. Então, qualquer lugar que eu for, é uma Cracolândia. Então, qualquer lugar que eu for para vir trabalhar, eu sou um suspeito por ser negro e estar em traje de civis? É esse o relato que eu quero deixar. É essa a reflexão que eu quero fazer. Existe um problema de saúde pública que não está sendo trabalhado. Existem usuários de droga em toda a região do centro. Então, um negro andando em traje de civis, ele vai ser confundido com usuário de droga? Depois de algum tempo, o caso veio para a mídia, através do reporte Chico Prado da CBN, eu dei uma entrevista que repercutiu, acabou passando na Rede Globo, e depois disso, eles resolveram abrir uma sindicância. Está aberta uma sindicância. Eu fui ouvido na semana passada e hoje o corre-segredo de justiça, o caso corre-segredo de justiça, mas depois da repercussão do caso, eu fui aberto uma sindicância para furar os casos. E eu estou aguardando ser chamado novamente para dar novos relatos sobre a situação. Passou.